Yeah, yeah, yes! Que mais? Que mais? Você pode mandar 10 mil beats! Cara, tem que proibir o monarca de beber antes de começar o flow, cara. Não, você tem que proibir... Ele tá esquecendo das coisas já, né? É eu de fazer tanto flow seguido e não conseguir dormir direito. Vim, bolo meu blanco. Você fez o collab lá com o Master, né? Que foi da hora. Que mais coisas legais você fez aí depois que você explodiu? Olha, eu gravei o UTC com os Castro Brothers. Esse da Eliana aí deve ter sido muito aleatório. Não, deixa eu contar o da Eliana. Diga, diga. Não, eu vou contar. Olha, Eliana, eu te amo, mas vou contar uma coisa muito engraçada que aconteceu, que eu fiquei constrangida na logo de primeira. Derrubar o meu blanco. É assim, ó. Primeiro que o SBT me buscou em casa, tá? Eu já tava me sentindo a pá. Buscou no condomínio, entrou o carro do SBT e eu já saí jogando beijo pros porteiros. Tinha o logão do SBT na van, né? Tinha, tinha. Eu já cheguei tirando foto, o pessoal passava, nem conhecia eu. É assim, ó. De Miss, né? É, Miss Universe. Tudo bem. Os caras do condomínio nem aí. E eu, tô indo no SBT, hein? Chatona. Cara, caralho. Brincadeira, nem fiz isso. Daí, cheguei lá no SBT. Aí, a gente toma lanche, né? Se troca, os caras arrumam o nosso cabelo. Vocês foram lá, né? No The Noite. Mas ninguém arrumou meu cabelo, não. Ninguém toca no meu cabelo. Aí, beleza. Aí, a produtora vem e fala assim, é... Ó, explica mais ou menos como vai ser, porque esse quadro famoso da internet é gravado, não é ao vivo. Aí, pergunta assim, ela fala assim, ó. Yasmin, ó. A Eliana pode falar com você, por exemplo. Ela vai perguntar das suas imitações. Ela vai perguntar como você viralizou. Ela vai perguntar o que você canta. Vai pedir pra você imitar, beleza? Eu falei, show. Me passaram, sim, o briefing legal. Eu chego no palco. Aí, a Eliana... E na hora, a Gaias, me... Você imita... Quando você tá namorando, você imita as vozes? Caralho! Aí, eu já sei... Vai! Impula! Não, por favor, não me atinui. Alguém me desconfigurou. Eu só falei assim, eu já mandei um assim, ó. Recalculando rota, Eliana, zero resultados encontrados. Eu mandei e me saí. E me saí dessa, velho. Mas, nossa, eu fiquei... O briefing era... Pergunta ridícula, malandro. Qual é, Eliana? Eliana, eu te amo, Eliana. Mas, eu fiquei... Ela tá sexualizando as convidadas dela. Que absurdo. Foi, foi. Mas, depois, foi bem legal. Ela fez várias perguntas. Essa foi pro ar? Foi. Caralho!